Fui madrinha de casamento e esse vídeo é uma carta aberta para as noivas que perdem noites e noites de sono para sair tudo perfeito e principalmente para as madrinhas quando aceitam o convite. Ser madrinha de casamento é ter responsabilidade, é querer aproveitar todos os momentos com a noiva sem questionar, é entender que sim, vai ter que gastar dinheiro. Mas é também internizar momentos únicos que jamais voltarão. É ter um lugar especial nesse dia especial.